Fala aí, pessoal! Hoje nós vamos estudar a escala cromática ascendente, que usa as notas naturais e as notas com o sustenido. Preste muita atenção nessa pergunta. Você consegue tocar agora mesmo essa escala cromática, do começo ao fim, sem nenhum erro? Não! Por que não? Você não estudou as notas dos vídeos anteriores? Tá bom! Eu tenho uma dica para te ajudar, para você perder o medo de estudar essa escala cromática. Tudo que é difícil para mim na música, eu corto em pedacinhos. Estudo pedaço por pedaço e depois eu uno tudo. E assim eu consigo tocar qualquer coisa muito difícil, porque eu limpei pedaço por pedaço da passagem musical, da música, do exercício. E para você conquistar essa escala, nós vamos cortar essa escala em quatro pedaços. Então vamos conhecer agora mesmo o primeiro pedaço. Olha só! Da nota mi grave até a nota si grave. Nós vamos tocar essa escala cromática, esse primeiro pedaço da escala cromática em 70 bpm. Porém antes, pegue o seu claridete e digite as notas dessa escala. Mi grave, fá grave, fá sustenido, depois vem o sol, depois o sol sustenido, depois o lá, lá sustenido, si. Mais uma vez! Mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si. Sim, bora tocar esse primeiro pedaço em 70 bpm. É isso aí! Você acabou de estudar o primeiro pedaço da escala cromática completa, vamos dizer assim. Então agora nós vamos para o segundo pedaço. Porém antes, você pode pausar o vídeo e estudar o primeiro pedaço se você ainda não conseguiu tocar o primeiro pedaço. Então você pode tocar o primeiro pedaço em andamentos mais lentos ou em andamentos mais rápidos. Porém, se deu tudo certo no primeiro pedaço, vamos estudar agora o segundo. O segundo pedaço da escala cromática, que é da nota dó até a nota sol. Vamos digitar? Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol. Mais uma vez! Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido. Mi, fá, natural, agora fá sustenido, e sol. Sim, bora praticar esse segundo pedaço em 70 bpm. Agora que você acabou de praticar o segundo pedaço da escala cromática, você pode pausar o vídeo para praticar o segundo pedaço em outros andamentos. Lembre-se que revisar é necessário. Na hora que nós montarmos os quatro pedaços, você vai precisar tocar a escala cromática completa. Então, domine pedaço por pedaço. Porque nenhum pedaço pode estar complicado. Então, para não ficar complicado, eu recomendo a revisão. Eu recomendo você praticar o primeiro pedaço, o segundo pedaço e os outros pedaços em vários andamentos, por muito tempo, para você dominar pedaço por pedaço. E na hora que unir, você vai tocar numa boa a escala cromática completa. Então, vamos conhecer agora o terceiro pedaço. Opa! Do sol sustenido até o ré sustenido médio. Pegue o seu clarinete e comece a digitar. Sol sustenido lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. E ré sustenido. Mais uma vez. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. E ré sustenido. Vamos praticar agora mesmo esse terceiro pedaço em 70 BPM. Agora que você acabou de praticar o terceiro pedaço da escala cromática ascendente, você sabe que você pode pausar o vídeo para estudar o terceiro pedaço em outros andamentos. Porém, neste momento, chegou a hora de conhecer o último pedaço, o quarto pedaço. Olha só! Esse pedaço vai da nota Mi até a nota Dó. Então, pegue o clarinete para tocar o Mi médio. Então, Mi médio, que é a primeira nota. E agora nós vamos continuar digitando de acordo com as notas da partitura. Então, Mi, primeira nota. Segunda nota. Fá. Terceira nota. Fá sustenido. Próxima nota. Sol. Agora vem o Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Aí, para finalizar, vem o Dó. Mais uma vez. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Para finalizar, a nota Dó. Vamos tocar agora mesmo essa quarta parte em 70 BPM. É isso aí! Você acabou de tocar a quarta parte da escala cromática ascendente. Então, você precisa praticar em vários andamentos. A primeira parte, a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte. Pois, no próximo vídeo, nós estaremos juntando essas quatro partes para tocar a escala cromática ascendente completa. E nós vamos tocar em 70 BPM. E nós vamos tocar em 70 BPM. Então, estude agora mesmo. Parte por parte. Domine as partes para montar a escala cromática, hoje mesmo, você pode conquistar essa escala completa, se você estudar direitinho a primeira, segunda, terceira e a quarta parte. Então, a gente se vê no próximo vídeo para tocar essa escala cromática completa. Pratique, porque quem pratica evolui. E quem evolui, se diverte. Deus abençoe ricamente a sua vida e os seus estudos. Até já! Valeu!